falou pessoal estamos novamente aqui canal do carlão costa hoje estamos aqui homenagear o dia internacional da mulher 8 de março a criação do nosso amigo felipe alves do felipe esquize junto com expresso tavares e leo esquize também estamos aqui com essa linda linda homenagem do nosso amigo aqui felipe alves do felipe esquize então tá aí o pessoal vamos sair daqui estamos no mapa rbr na nova nova atualização e vamos seguindo aí curtindo as músicas em homenagem ao dia internacional da mulher vamos sair daqui do posto Ipiranga eu ligar aqui o bicho e vamos em frente vamos saindo daqui e vamos em frente estou vendo muita assim tá legal aqui isso aqui é a nova atualização pessoal por isso que ainda tomei aqui procurando quero mostrar para vocês aqui algumas coisas do rio de janeiro né então vamos para Duque de Caxias estamos aqui no estado do rio aí os policiais aí e aí mano beleza aí tudo certo aí como é que tá aí o molho vamos vamos em frente aqui temos o pessoal do rio muita muitas banners aqui do 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 dos canais de gamers aí e hoje nós estamos fazendo essa pequena homenagem ao dia internacional da mulher que é muito legal então vamos em frente aqui seguindo o nosso lindo ônibus aqui agradecendo também aos nossos parceiros aqui de canal que tá sempre junto com nós aqui que faz as esquias pra nós que é o Felipe Alves o que fez o que fez essa linda esqui aqui e também o nosso Adriano Nogueira também faz as esquias maravilhosas lá nosso amigo também parceiro do canal Fábio André tá sempre com nós aqui com as esquias do sul muito legal esse pedaço do mapa aqui ó vários banners de canais de canais de games e então pessoal e também temos alguns parceiros aqui que estão me afastado que é o Léo que tá aqui mas ele ainda tá na Express Tavares ainda que é o fundador e esse ônibus aqui é o ônibus da Express Tavares hein pessoal a empresa virtual aí o pessoal aí nós jogamos aí fazemos campeonatos mas tá muito legal olha a a o asfalto meio meio estragado né muito bem muito bem feito temos um amigo também do três games aí o Jan abraço pro Jan lá um cara muito legal ganhou o seu botão lá do YouTube de cem mil inscritos cara merece cara muito bom ajuda muita gente aqui no com alguns tutoriais do canal deles lá muito legal um abraço pra ele aí gente boa eu cheguei aqui primeiro cara que me deu a força aqui também foi ele ele e meu amigo Mateus lá de Ativada tá muito legal ó pessoal que legal aqui ó vou até tirar uma foto aqui estamos passando aqui por cima da Dutra que legal hein tirar uma foto aqui e vamos aqui escurtindo o nosso dia internacional da mulher no canal Carlão Costa e aqui no nosso canal temos muitas muitas é muitos vídeos de ônibus de bandas e cantores brasileiros viu pessoal então você dá uma olhadinha aí na entradinha aí no canal e dá uma olhadinha para você ver aí que legal hein muito legal e temos todo dia um vídeo novo novidade sempre novidades e hoje é com uma homenagem uma pequena homenagem do canal do canal Carlão Costa todas essas maravilhosas mulheres aí que são batalhadoras aí batalham nessa nessa vida inteira aí né começando as mulheres maravilhosas se não fosse nossa mãe né começa da nossa mãe né a pessoa maravilhosa todo mundo tem uma mãe que é maravilhosa foi maravilhosa e e vai dar e pela vida toda dele vai encontrar mulheres maravilhosas aí vamos aí sair dia internacional da mulher todo todo dia acho que é o dia internacional da mulher né mulher tem que tratar como uma flor né vem com muito carinho e mulher é a coisa mais bonita do que tem né então vamos aí curtindo retorno São Paulo Campo Grande vamos entrando aqui à direita Juiz de Fora Belo Horizonte Petrópolis vamos cair aqui à direita então pessoal é um essa aqui eu já fiz várias homenagens aí agora hoje é o pessoal essa pequena homenagem vou mandar para todas as minhas amigas lá do do Face lá todas as minhas amigas que curtem o canal aqui do 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 Carlos não gosta que tá todo dia aqui com a gente e curte lá se inscreve no canal dá seus comentários fala que gostou é muito legal isso ajuda pra caramba São Paulo retorno do aeroporto muito legal tudo isso aí é muito bacana deixa eu ver aqui vamos aqui linha vermelha São João do Médito Rio de Janeiro aeroporto vamos por aqui então é isso aí pessoal espero que vocês gostem aí dessa pequena homenagem vamos aqui dentro que tá meio meio acurvado aqui esses viadutos aqui é meio ruim de ficar lá fora com a câmera lá fora então para todos vocês aí que curtem aí o canal do Carlos Costa aí tá todo dia aí deixando seus recadinhos pessoal só coisa boa pessoal tem falado viu eu tô em gosto gosto mesmo gosto e respondo todos viu pessoal todos que dá eu respondo e alguns pedidos aí eu tô fazendo alguns pedidos tentando acho que é aqui é porque é a primeira vez que eu tô passando nesse nesse mapa aqui então ainda tô conhecendo né pessoal aqui e então é isso aí pessoal aqui ainda tá meio confuso aqui essa mas o importante aqui mais é mostrar para vocês o ônibus aqui essa pequena homenagem curtindo essas músicas dando essa volta aqui no Rio de Janeiro curtindo essas músicas aqui do o nosso o nosso dia internacional da mulher o Roberto Carlos tem de todos aí só música de mulher música de dia internacional da mulher aqui vamos entrar aqui de novo novamente São Paulo Parada de Luca Vigaro Geral do Quericaxia para cá faltando dezoito quilômetros para chegarmos vamos entrar aqui dentro para fazer essa manobra a manobra é um pouco e a câmera dá muito zoom opa tá vendo ó deu muito zoom aqui deixa eu ver onde eu vou tá bom ali vamos aqui é isto tá vendo como tem muita essa nova atualização do mapa para vocês que tem o mapa muito bacana hein gostando mesmo do Quericaxia Avenida Brasil isso daí pessoal vamos chegando em Duque de Caxia vamos parar ali na frente com essas essas músicas muito boas dedicação ao dia internacional da mulher parabéns a todas as mulheres desse nosso Brasil esse nosso mundão aí de Jesus tantos tão sofrida né nessa terra tão sofrida ainda batalham muito aí vamos que vamos opa aqui acho que aqui tem que estar direito aqui está aí a nova atualização aqui dia da 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 muito zoom internacional da mulher do Quericaxia agora vamos dar um mais uma rodadinha por aqui isso daí vamos dar um abraço pessoal do terceiro turno um abraço para o Moisés que é meu amigo o Moisés é meu amigo aqui do do canal e está sempre não está fazendo agora as esquis mas ele sempre está dando uma força para nós aí mas porque ele está um pouco afastado aí mas logo logo ele estará de volta aí vamos ali para cima ali eu não conheço aquele pedaço ali e logo logo estará de volta também aí fazendo umas esquis e é isso aí pessoal os pedidos vão o que vocês fizeram aí está chegando aos poucos vai chegando todo dia estou fazendo dois vídeos aí tem que fazer a esqui muita gente começou a trabalhar os meus tinham cinco parceiros agora está meio difícil estou fazendo aos poucos aí pessoal mas está indo dois vídeos por dia está muito mal dois vídeos vídeo do sul do nosso amigo Fábio nosso amigo Fábio também vídeos lá do de todo lado do Brasil inteiro tem de do Rio pessoal do do sudeste pessoal do nordeste pessoal do do sul pessoal do do norte pessoal de todo o que é lugar aí nós fazemos nós fazemos vídeos de tudo que é lugar aqui não tem preconceito tudo que é cantor aqui os melhores cantores das bandas aí nós estamos aqui juntos sempre fazendo então está aqui pessoal hoje é o dia internacional da mulher isso aqui é um é uma uma pequena homenagem deixa eu ver aqui mais uma música aqui boa vamos colocar Ruliglesias esse daí vamos lá continuando só música para as mulheres já vamos terminar o vídeo aqui na frente espero que vocês gostem aí curtam o vídeo se inscrevam no canal muito obrigado a todos vamos parar aqui nesse posto aqui com essa turma aqui da lanchonete está aí vou tirar até uma foto aqui obrigado pessoal terminando a música termino o vídeo essa aqui é uma pequena homenagem da Expresso Tavares e do canal Carlão Costa para todas as mulheres desse nosso lindo Brasil feliz dia da mulher internacional da mulher de 2016 8 de março de 2016 se Deus quiser estamos aqui novamente todos os dias aí com vídeos novos inéditos sempre com novidades no canal no canal Carlão Costa canal pequeno humilde mas feito pra vocês vocês que gostam do vídeo de cantores de bandas é aqui mesmo com ônibus né então é isso aí mais uma foto está aí terminando por aqui valeu muito obrigado até a próxima tchau tchau